Em pleno sabadão, baile pegando fogo E aquela menininha eu quero pegar de novo Com a mente e a milhão, ligo o motor da povo Tô desbaratinado, curtindo a brisa do budo E quando chegar na pista pra dançar Maravilha poder privilegiar Maravilha, maravilha, maravilha poder privilegiar Em pleno sabadão, baile pegando fogo E aquela menininha eu quero pegar de novo Com a mente e a milhão, ligo o motor da povo Tô desbaratinado, curtindo a brisa do budo Quando ela chegar na pista pra dançar Que maravilha, seu jeito de rebolar Maravilha, maravilha, maravilha Seu jeito de rebolar E no final do baile eu quero levar você Lá na ilha, vira o dia amanhecer Você vai ficar toda nua pra me amar Que maravilha, que maravilha Que maravilha, eu vou te privilegiar E no final do baile eu quero levar você Lá na ilha, vira o dia amanhecer Você vai ficar toda nua pra me amar Que maravilha, que maravilha Que maravilha, eu vou te privilegiar Produção DJ W, é estouro Você é louco, cachorreira